Fala molecada, tudo beleza? Pois é, hoje o carrinho, a bola da vez, é um Chevetinho Tubarão Recém restaurado do Albert Sobral Esse carrinho é ano 76, 77, o Chevetinho Tubarão Motorzinho .4, 4 marchas original As impressões ao dirigir são as melhores possíveis Apesar de um câmbio bem limitado, o carro responde bem e tal Tem conforto ao guiar, não é tão preso Olha a interninha dele, como tá bonitinha Carro em processo de restauração, né cara? Então tudo é muito novo, tudo é muito bonito Olha só que legal Vamos lá pra fora O carrinho tá bem legal O Albert optou por pintar as rodas em vermelho No capô não tá desalinhado, é porque tá aberto Tá em processo de restauro, então ainda falta a grade dianteira E alguns detalhezinhos bobos A cor dele ficou bem bacana Mostrar o motorzinho Aí como eu mencionei, 1.4, 4 marchas Original É isso aí, por enquanto ele não tem nenhum upgrade Não tem turbina, nada disso Acredito que o dono não vá colocar Que ele é bem purista As rodinhas aqui ficaram legais A banda branca depois também vai ser ajustada O carro tá meio torta Mas o carro em si é muito bonitinho É isso aí, pessoal Vou fechar o vídeo por aqui Mandar um abraço super especial aí pra todo mundo que assiste Clóvis, F Filho, Marquim Não deixem de assistir o canal F Filho 90 O canal do Marquim Rocha Clóvis PHB E o garagem 75 do André também Valeu, pessoal Um forte abraço Muito obrigado E até o próximo vídeo